O meu amigo Jerônimo hoje tá completando o ano E nós tá tomando uma, tá seus amigos e seu mano Por essa data querida, agradece ao soberano Esse ótimo ser humano, Jerônimo é o nome dele Eu tô hoje em sua casa, eu tô cantando pra ele Que é o seu aniversário, faça o que for necessário Pra parabenizar ele O Jerônimo é o nome dele Tá junto com seus irmãos Que é Zé Filho e que é Gil Dazio, fazendo a reunião Nesse momento eu ordeno, e seu filho Bruno e Breno Que manda nesta nação E eu vou levando empurrão É o Fortuno, é o Breno e o Bruno, os gerentes da fazenda E aí É o Fortuno, é o Breno e o Bruno, os gerentes da fazenda